Você quer saber como aumentar a sua passada na corrida e assim melhorar o seu desempenho? Se liga no que eu tenho para te mostrar nesse vídeo. Olá, eu sou o André Aschkar, criador do método Corrida Perfeita. Tempos atrás, no começo do nosso canal, gravamos um vídeo explicando como se deve crescer a passada na corrida. Na ocasião, expliquei que a passada deve crescer para trás do corpo e não para frente. Se você não viu esse vídeo, deve estar se perguntando, como assim André? A passada cresce para trás, mas na corrida eu vou ir para frente. Bem, se você viu, sabe do que eu estou falando e te aproveito desse vídeo. De todo modo, nós resolvemos produzir esse material de uma forma diferente, para que a ideia do crescimento da passada para trás seja melhor compreendida por todo mundo. Só que antes de continuar com o assunto, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perde tempo. O que não falta aqui é vídeo novo toda semana ajudando você a correr longe das lesões e com um melhor desempenho. Para se inscrever, tem um botão aqui embaixo do vídeo. Clica nele e depois clica no sino. Assim, toda vez que a gente tiver vídeo novo, saindo do forno, você recebe um aviso e não perde nada. Voltando agora para o crescimento da passada. Quero começar dizendo que muitas vezes ficamos na cabeça com algumas imagens ou símbolos do que seria o ideal. Quando eu penso em correr mais rápido, então, logo vem imagens de grandes atletas, como o Zain Bolt, o Mofarrá. Todas com um tronco estável, paradinho, aquele peitão estufado, postura e aquela passada do tamanho do mundo. Pois é, muito bonito, né? Mas se você não tiver consciência de alguns pontos fundamentais, esse modelo, essa imagem, pode levar a uma confusão. Pois você irá inconscientemente ou até mesmo conscientemente tentar reproduzir esse gesto mecânico quando quiser ser mais veloz. Porém, geralmente, você não estará na mesma velocidade do que eles. Assim, é fundamental entender o que muda na postura, na técnica e na passada quando falamos de ganho de velocidade. Existem três formas de sermos mais rápidos correndo. Primeiro, aumentando o tamanho da passada. Segundo, aumentando a frequência ou cadência dos passos, normalmente medido em passos por minuto. E terceiro, aumentando os dois, a frequência e o tamanho da passada. Nesse vídeo, vamos falar apenas sobre o aumento da passada para ganhar velocidade. Se você quiser entender mais sobre frequência de passos, nós já temos outro vídeo falando sobre isso. Vou deixar o link aqui em cima para você assistir logo depois desse. Antes de falarmos sobre como aumentar a passada, é importante você entender bem o conceito de passo e de passada. O passo é simplesmente cada avanço que uma das suas pernas faz contra o solo. Avançou uma perna, você deu um passo. Avançou outra perna, outro passo. Simples assim. Já a passada é um ciclo completo da ação de cada perna durante o movimento. A passada começa no momento em que um dos pés toca o solo e só termina quando esse mesmo pé toca o solo novamente. Ou seja, enquanto lá no passo temos apenas a ação de uma das pernas isoladamente, na passada, ao ciclo, a ação de duas pernas. Beleza? Entendido isso? Vamos voltar nos caras que fazem parte do nosso imaginário. Observe o bolt e o tamanho da passada dele. O pé vai lá na frente. Pois é, muitos se confundem nesse ponto, tentando aumentar a velocidade, reproduzindo essa ideia de colocar o pé lá na frente do corpo. Mas observe o ponto fundamental. O pé pode até ir lá à frente, porém o seu contato inicial com o solo ocorre aproximadamente bem abaixo do centro de gravidade. E lembrando que a passada só inicia no momento do toque do pé no solo? E isso pode ser observado em quase todas as velocidades em que é empregada uma técnica eficiente e mais econômica. Ou seja, onde costuma haver o primeiro contato aproximadamente abaixo do seu centro de gravidade. Andrei! Mas se eu tenho que aumentar a passada para ganhar velocidade e você está me dizendo que ela não vai à frente, para onde ela vai? Pois então, ela vai exatamente para trás em relação ao seu corpo. Lá para trás. Quanto mais rápido você estiver ou quiser estar, mais distante para trás do seu centro de gravidade, o seu pé deverá chegar. Assim você vai promover um maior desequilíbrio e um melhor aproveitamento da gravidade. Promovendo uma maior impulsão do seu corpo e maior aceleração. Observe aqui nessa aceleração progressiva de 10 a 17 km por hora, como irá se comportar na posição da entrada e da saída do pé com o aumento da velocidade. A cadência foi fixada em 190 passos por minuto, para trabalharmos apenas com uma variável. Facilitando assim a observação do comportamento do aumento da passada com o aumento da velocidade. Observe que a entrada do pé se mantém próxima à linha verde, enquanto a saída do pé vai se distanciando da linha vermelha. Percebeu a mudança? Ficou claro para você? Lembre-se que ao contrário disso, que é o que costumam fazer, e muitas vezes ensinar por aí, uma passada que aumenta primeiro para frente, irá promover a cada passo um vetor de força contrário à direção pretendida. Isso torna essa corrida menos eficiente. Imagina, você está fazendo uma força lá à frente do seu centro de gravidade, e o chão vai fazer uma força contra você. Já que você terá que fazer mais força para se deslocar, mais força é igual a mais desgaste. E consequentemente, mais cansaço, mais quebra. Sem contar ainda o aumento da possibilidade de lesões no joelho, na canela, quadril, costas e por aí vai. Já que esse passo à frente e costuma começar com calcanhar ou retropé, sobrecarrega em excesso as articulações. Então aquela lesão que você sente ou já sentiu, provavelmente tem relação com o tipo de passada que cresce lá na frente primeiro. O famoso overstride. Vou deixar aqui em cima também o link para uma série de vídeos que explicam melhor a relação entre lesões e sua técnica de corrida. E agora que você entendeu como aumentar sua passada, como sua passada deve aumentar, não fique pensando que é só isso. Que é só aprender a ideia, apertar um botão e pronto. Minha passada agora vai ficar perfeita. Além de criar essa consciência sobre o movimento mais eficiente, vou explicar agora para você por que você precisa treinar também o seu corpo. Para se adaptar naturalmente à mudança. Para você ensinar ele como fazer. Inclusive é assim, com teoria e prática que funciona a metodologia Corrida Perfeita. Que já ajudou milhares de corredores a melhorar sua técnica de corrida. Além de ensinar o passo a passo da consciência de como sua corrida pode ser mais eficiente, na metodologia recomendamos dois tipos de treino para gerar mudanças reais e mais rápidas. Primeiro, recomendamos um programa de treino de força adequado para corredores. Esse treino adapta seu corpo para suportar a mudança da técnica, estabilizando articulações e fortalecendo músculos. Com a passada iniciando mais abaixo dele, por exemplo, você passa a recrutar músculos com a panturrilha e os glúteos de forma diferente. Ou passa a usar músculos que mal eram usados antes. Logo, se não for feito um treino adequado de fortalecimento, você pode sofrer e ter grande dificuldade para melhorar a sua técnica e a passada. Outro treino essencial que recomendo que você faça são as séries de exercícios educativos de corrida. Esses exercícios feitos de forma consciente e bem orientada, como o próprio nome diz, educativos, eles vão educar o seu corpo para o novo movimento acontecer de forma natural. Muita gente reclama que não consegue mudar a forma de correr, que tem que ficar pensando, pensando o tempo todo no movimento e acaba não conseguindo executá-lo de forma eficiente por muito tempo. Para resolver isso, eu digo e repito que você tem que treinar para o novo movimento ser mais natural e automático, como é hoje, como a sua técnica atual. Um exemplo de educativo que ensina esse movimento para uma passada mais eficiente é o skip. Eu executo esse educativo pensando no movimento mais eficiente na corrida. A ação do meu quadril, a entrada do meu pé, quando o meu pé vai tocando o solo bem abaixo do corpo. Percebe que esse educativo se muda essa ideia do pé abaixo do centro de gravidade. E ao executá-lo com essa consciência, estou treinando meu corpo e meu cérebro para um novo padrão de movimento. Entendeu a ideia dos educativos para transformar seu movimento na corrida? Esse exercício é apenas um exemplo dos que estão nas séries completas de funcionais e educativos no nosso programa no Corrida Perfeita. Se você precisar de ajuda com essas séries, qual exercício fazer, quantas repetições, quando fazer, conte com a nossa ajuda de onde você estiver. O programa Corrida Perfeita é 100% online e foi feito justamente para ajudar você nessa missão de aprimorar sua técnica de corrida. As orientações e séries de exercícios estão todas num lugar só para facilitar sua vida. Confere agora no link que está aqui na descrição do vídeo como você pode fazer parte do nosso programa online de treinos e assim mudar para melhor sua corrida. Da mesma forma que já aconteceu com milhares de corredores que contaram com a nossa ajuda. E eu vou ficando por aqui. Espero que tenha ficado claro para você como crescer a passada na corrida e o que você deve fazer para o seu movimento se tornar mais eficiente. Deixe seu comentário dizendo o que achou e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Fique bem, um grande abraço e bons treinos. Vamos que vamos! Uma Corrida Perfeita! E aí